Cheguei numa cidade Graciosa fui falar com ela Achei a tal garota muito tagarela Ela disse sorrindo meu nome era Sema Marcamos um encontro para ir ao cinema Esperando na espina quase perdi a fala Pois ela apareceu dirigindo um opala Sentei ao lado dela muito prazer teiro Ela disse sou filha de um fazendeiro Falou no meu ouvido não é exagero Estou apaixonada por você, violeiro Blusinha decotada e de mini saia No domingo seguinte nós fomos à praia Namorei quinze dias sem ter uma falha Não conheço armadilha que um violeiro caia Sou violeiro bom e gozo muita estima Pra conquistar garota sou igual a um imã Playboy olha de longe mas não se aproxima Também faço os meus versos e sou bom na rima Eu nasci lá na roça mas sou estudado Quem pensar ao contrário está muito enganado O anel de formatura eu deixei de lado Porque sendo um violeiro eu vivo mais folgado Eu nasci lá na roça mas não se aproxima Eu nasci lá na roça mas não se aproxima Eu nasci lá na roça mas não se aproxima